E olha só, a gente fala agora sobre saúde, porque recentemente o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações. Essa vacinação, inclusive, começou em Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, a única cidade do estado que estava disponibilizando a vacina contra a dengue, que começou a vacinar a população contra a dengue. Mas a boa notícia, gente, é que essa vacina, ela será disponibilizada para todo o Brasil pelo SUS, de graça. A reportagem é do Emerson Willian. Solange já foi infectada pelo vírus da dengue. Depois de ter vivido na pele todo o mal-estar que a doença causa, ela reconhece a importância da prevenção coletiva e acredita na imunização contra o vírus. É de extrema importância para a gente que tenha vacina da dengue, assim como teve a da gripe, né? A da gripe. Então, a gente precisa dessa vacinação, porque a população tem sofrido muito com a dengue. A gente não tem noção de quantas pessoas morrem por conta da dengue. Então, eu espero realmente que o governo disponibilize e que todo mundo tenha consciência de se vacinar. Jurandir nunca teve dengue, mas já viu parentes, amigos e vizinhos serem infectados pela doença e sabe da gravidade que ela causa. Ele afirma que será uma das pessoas a se vacinar contra o vírus. Com certeza irei, sim. É só tiver disponível, irei lá e vacinarei. Porque é uma coisa que você tem que se prevenir, né? Devido, pode levar você a óbito, né? Se você não se cuidar, quem vai cuidar, né? Então, tem que... Já que tem disponível de graça, tem que aproveitar e se vacinar para se prevenir, né? O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que a vacina contra a dengue, a Q-Dengue, será disponível no SUS a partir do mês de fevereiro. Sendo assim, o Brasil se torna o primeiro país no mundo a disponibilizar o imunizante de forma gratuita na rede pública de saúde. De acordo com a nota emitida pelo órgão, a aplicação do imunizante ainda não deve ser feita em larga escala, pois o laboratório japonês Takeda Pharma afirmou que tem uma capacidade limitada para a fabricação de doses. Em um primeiro momento, o Ministério da Saúde deve priorizar a distribuição de doses para regiões com maior incidência de casos da doença e a imunização deve começar a partir de grupos prioritários, que ainda não foram definidos. A previsão é de que sejam entregues mais de 5 milhões de doses entre fevereiro e novembro deste ano e que cerca de 3 milhões de pessoas sejam vacinadas, uma vez que o esquema é composto por duas aplicações no intervalo de três meses. A vacina Q-Dengue apresenta eficácia geral de 80% contra a dengue, reduz em 90% o risco de hospitalizações e protege contra todos os quatro sorotipos da doença, segundo estudos clínicos. Pessoas com idade entre 1 e 60 anos, que já contraíram a dengue ou não, podem tomar a vacina. No ano de 2023, Três Lagoas registrou um aumento de 371% em casos de dengue em comparação a 2022. Foram 4.645 diagnósticos positivos. Além disso, a cidade foi a que mais registrou mortes no estado de Mato Grosso do Sul, superando até a capital Campo Grande, com sete óbitos decorrentes pela infecção da doença. Segundo a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, o trabalho de combate à dengue não deve ser prioridade apenas do poder público. A questão da dengue, ela é uma questão onde nós precisamos da participação e da colaboração das pessoas, dos pacientes. Então é algo assim, não adianta o município trabalhar, fazer a sua parte se a população não fizer a dela. Então é muito importante essa participação. O sucesso no combate à dengue, ele só vem com essa parceria. Então assim, é a gestão fazendo a parte dela e a população também. A titular da pasta também afirma aguardar uma posição do governo do estado quanto à necessidade do município. Já estamos aí, né, conversando sobre isso, né, tanto município como estado. Nós já estamos conversando sobre isso. Nós estamos, nesse momento agora, aguardando um posicionamento do estado. Tá? Então assim que o estado nos posicionar em relação à vacina contra a dengue, então nós vamos sentar e aí a gente vai ver. Olha, vai vir? Vai. Não, não vai vir agora. Então o que o município vai fazer em relação a isso? Então nesse momento agora, nós estamos no aguardo desse posicionamento do estado. Todos os caminhos para que a gente consiga trazer essa vacina para Três Lagos o mais rápido possível, eles serão tomados. Tá? Então assim, o que precisar ser feito, será feito, é lógico, em conjunto aí, né, não somente Secretaria de Saúde, mas também com a gestão, né. Mas nesse momento agora, a gente tem aí ótimas expectativas para que o estado nos dê, então, uma resposta positiva em relação a isso. E a gente, nós estamos nesse aguardo. A cidade de Dourados, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, a 464 quilômetros de Três Lagoas, foi o primeiro município do Brasil a aplicar a vacina que é dengue pela rede pública de saúde. O município firmou parceria com o laboratório fabricante do imunizante para a distribuição de doses. Em Três Lagoas, até o momento, a vacina contra a dengue pode ser encontrada apenas em laboratórios privados. O valor a ser pago pelo esquema completo pode variar entre R$ 880 e R$ 1.140.